O que acontece quando não abre corrente mestra às 10 horas da manhã? Hoje são 20 de maio de 2024. Hoje seria realizado o retiro de Xingu, né? Porque o retiro de Xingu acontece quando está no dia mais próximo do dia 24 de cada mês. Quando seria realizado o diálogo com os índios, entre 22 horas e 22 horas e 15 minutos. Porém, não houve abertura da corrente mestra às 10 horas da manhã. Nesse caso, o que acontece? A abertura será às 16 horas, abertura especial ali na pira. E, em seguida, será realizado apenas o trabalho de tronos vermelhos. Após o trabalho de tronos vermelhos, os pacientes são liberados. Isso segundo o comando do mestre adjunto-corador Sivans, Luiz Carlos Dias Pugel. Se tivesse aberto a corrente mestra às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde, aconteceriam os trabalhos de tronos vermelhos e o sudário. Porém, como não houve abertura da corrente mestra, abriremos às 16 horas especial. Será realizado o trabalho de tronos vermelhos e, em seguida, o mestrado poderá deixar o templo fazendo o seu encerramento na pira. Não ocorrerá, nesse caso, o encerramento coletivo com o mantra Noite de Paz.